Um grande começo para você? Sim, sim, até porque, como eu falei, eu estava há um bom tempo já parado, por opção própria mesmo, mas graças a Deus, estou com vontade de fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Por isso que eu escolhi o Sota 2, que é um time que tem nome, que tem uma torcida imensa, e esse foi um dos pontos fortes da minha opção. Quando você fala em opção própria, inclusive você é um jogador com alguns títulos no currículo, o que é que te levou a decidir parar por um tempo? Não, cara, eu acho que, para te falar a verdade, não tem um motivo assim, eu acho que foi uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu achei que eu estava precisando de um tempo do futebol, comecei a cabeça um pouco para pensar, curti mais um pouco minha família, que quer queira ou não, a gente no futebol, a gente fica um pouco afastado, quer dizer, nível de treinamento, concentração, jogos. E esse tempo me fez com que eu pensasse bem, e hoje está aqui, voltando a fazer o que eu mais sei, que é jogar futebol. O que é que você conhece para o futebol, Pernambucano? Você pode falar um pouco a respeito dos clubes daqui, do estado? Eu sei que tem grandes equipes aqui, mas para te falar assim, eu conheço mesmo assim, futebol não, mas eu acho que de uma forma geral, futebol não é diferente, né, cara, tem que ter vontade, determinação, e quando solta a bola ali, eu acho que não muda em lugar nenhum, qualquer lugar que você soltar a bola ali, eu acho que futebol é a mesma coisa. Você conhece a torcida do Santa Cruz, que é uma torcida de força? Sim, sim, conheço sim, a gente acompanha, ou jogando em outros clubes, ou esse tempo também que eu fiquei parado, dependendo do lugar que a gente esteja, mas a gente sempre acompanha, que é uma torcida forte, uma torcida grande, que empurra muito o time, deu para perceber que é uma torcida fiel, e isso aí é bom, não só para os jogadores, como para a equipe em geral. Denis, o Santa Cruz não conquista o bicampeonato Pernambucano há 25 anos, você chega com o compromisso de enviar essa marca, que há bastante tempo a torcida está querendo chegar ao bicampeonato Pernambucano novamente? Sim, eu acho que sim, eu estou aqui no pensamento de fazer o melhor para ajudar a equipe do Santa, né, e se eu conseguir fazer com que a gente consiga bater esse tempo que você acabou de fazer, eu vou ficar feliz, eu vou ficar contente, e o meu pensamento é esse, de ser bicampeão aqui, e sendo bicampeão a gente vai bater essa meta que você acabou de fazer. Indivivelmente, aparenta que você não passou tanto tempo parado, como é que está a condição física, porque o campeonato Pernambucano começa dia 15, vai dar tempo para você adquirir o melhor da sua parte física, ou quem sabe de 50% ou 70% para fazer esse pé no campeonato? Sim, eu creio que sim, mas graças a Deus eu tenho um ideotipo que, apesar desse tempo que eu fiquei parado, eu não engordi, eu não tenho tendência de jogador, então facilita para a gente que é atleta, né. Então eu espero agora, pegar essa pré-temporada aí agora, fazer um bom trabalho para que eu chegue, se eu não chegar aos 100%, mas que você chegue ali perto dos 100% para começar o campeonato bem. Se eu não estou enganado, você parou de jogar em 2010, foi isso? Isso, foi isso mesmo, se não me forjar a memória, eu acho que foi por aí mesmo. Então, o torcedor está até um pouco esquecido das suas características, conta um pouco, relembra um pouco como é o jeito de jogar do Denis Marques. Eu sou um jogador que eu gosto de fazer as duas funções ali na frente, tanto como jogador de área, tanto como jogador que gosta de cair dos lados. Tenho, graças a Deus, tenho boa velocidade, sei finalizar bem. E uma das duas opções ali na frente que o professor optar por mim, eu vou procurar dar o máximo para sobre isso aí.